Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje é dia de 4ª surpresa! E eu já estou aqui com a roleta, o mico e também todas as surpresas do vídeo de hoje. Eu vou falar pra você quais são elas. O número 1 é minifigures da Lego. No número 2, My D-Beans. No número 3, Lego Friends. No número 4, Icky Sticks. No número 5, Chichi Loves. E aqui no ponto de interrogação estão todas as sugestões de micos que vocês já escreveram nos meus últimos vídeos da 4ª surpresa. E agora eu vou começar girando a roleta, tudo bem? Eu vou girar? Tudo bem, estamos de acordo. Então eu começo girando. 1, 2, 3 e já! Mico não, mico não, mico não. Tomara que não caia no mico. Nossa, eu girei muito forte, né? Meu Deus! Mico não, mico não, mico não! Número 4! Número 4, ufa! Número 4! E no número 4, temos a surpresa Icky Sticks. E agora eu vou abrir a surpresa Icky Sticks, que é um brinquedo da estrela bem legal. Eu já mostrei aqui em um dos meus vídeos da 4ª surpresa. São uns monstrinhos bem divertidos. Vou abrir agora a embalagem e vou mostrar pra vocês. Dentro da embalagem vem 3 monstrinhos. E eles vêm dentro de umas cápsulas desse jeito aqui, que são as Ikebolas. Cada Ikebola vem com um monstrinho dentro, dessa forma. Ele é bem molenga, ó, como vocês podem ver. E ele tem essa ventosa aqui embaixo, que você pode grudar ele em qualquer lugar. Dá sua mulher, que legal, galera! Você pode grudar ele e aí ele fica preso, assim, ó. Pode grudar no vidro, no espelho, em vários lugares. E depois você guarda ele dentro da Ikebola dele, desse jeito. Fica assim. Bem legal, não é? Então, veio um monstrinho verde, de um olho só. Se eu não me engano, eu já tenho ele na minha coleção. Também com a cápsula azul, com a Ikebola azul. Também veio esse monstrinho aqui, rosa. E esse aqui, com a Ikebola verde, o monstrinho é na cor roxa, como vocês podem ver. Então, esses são os meus 3 novos monstrinhos Ike Sticks. Ufa, já me livrei. Já rodei a aleta uma vez e caiu uma surpresa super legal. Agora é a vez do mico rodar. Mas isso não quer dizer que vai cair no mico, hein? Vai, sua vez de rodar. 1, 2, 3 e já. Mico não, mico não, mico não. Nada contra você, eu já te expliquei, né? Eu só não gosto de pagar mico. Vamos ver, tá parando, tá parando, tá parando. Número 3, número 3. E no número 3, temos Lego Friends. E agora eu vou mostrar pra vocês a surpresa Lego Friends. Que é essa daqui que vocês estão vendo agora. Essa vai ser a segunda surpresa que eu estou abrindo aqui de Lego Friends. Na quarta surpresa. A primeira foi de um cachorrinho super legal que vem com uma casinha de cachorro. E dessa vez vai ser de um cervo. Que é esse personagem aqui, esse animaizinho aqui. Que parece um Bambi. Aqui vem todo o pacotinho com um animalzinho. E também com as peças que servem pra você montar o cenário dele. Agora eu vou montar tudo ele e mostrar pra vocês como fica. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, não, Mico. Ah, você tá achando graça, né? Tá achando graça. Mas eu ainda tô ganhando, tá? Porque já rodou duas vezes, duas surpresas, só um Mico, tudo bem. Vamos lá. Tirando agora um Mico aqui, que tá super cheio, né? Porque vocês estão bem inspirados ultimamente, né? Então, tem bastante sugestões de Mico. Vamos ver. Da Paola Santos. E o Mico é... Se vestir de princesa. Princesa, Paola Santos. Obrigado. Muito obrigado, princesa. Que princesa eu vou me vestir? Já sei, já sei uma princesa que eu vou me vestir. Então, espera aí. Espera aí que vocês vão ver a princesa que vai aparecer aqui, tá? Pronto? Já tô de princesa. Quê? Vocês não tão me vendo, não? Vou dar uma dica, então. Livristão, livristão. Tá bom, a princesa? Paola. É o que deu pra fazer. Olha aqui quem tá comigo. Pra apagar esse Mico. Olaf! Olaf! O que foi? Eu não falo mais com você. Eu tô falando com o meu amigo Olaf aqui. O que que eu... Olaf, não dá bola pra ele. Não dá bola pra ele. Porque estamos aqui agora para continuar o vídeo da roleta da quarta surpresa de Peter Toys. Eu sou a Elsa Toys. Elsa Toys. Tá bom? Eu e o Olaf aqui, vai ficar aqui comigo. E vamos continuar agora com o vídeo da quarta surpresa. Bem-vindo todos à quarta surpresa. Eu sou a Elsa Toys. Já me apresentei. Aqui está a minha trança, muito linda. Deu muito trabalho pra fazer. Tipo, nenhum. Enfim, eu tô aqui e agora eu vou girar a roleta mais uma vez. O que foi? Você tinha combinado que era uma vez você, uma vez o Peter. É isso? Eu tenho cara de Peter, por acaso? Não, né? Então combinado não existe aqui. Eu vou girar. Primeiras damas, ok? Eu giro. Não reclama. Então, eu vou girar agora a roleta da quarta surpresa. Um, dois, três e já! Minha unha! Minha unha. Não vim aqui pra isso. Eu sou a princesa. Não tô aqui pra isso. Vamos ver. O que vai cair? Eu tenho que esperar agora. O que vai cair? Não sei o que vai cair. Vai... Como assim, gente? Eu já começo bem, né? É isso? Eu vim aqui... Pumpa sua! Olaf, me defenda. Me defenda. Caiu ali, ó. No ponto de algação. O que quer dizer isso? Mico? Mico? Eu sou a princesa, gente. Não tô... Não vim aqui pra pagar mico. Vim aqui só pra apresentar. Me falaram assim, vai lá. Apresenta. Vai ser legal, eles disseram. Vai ser bacana, eles disseram. E aqui estou pra pagar mico. Tá bom. Tá bom. Olaf, fica aqui, que agora eu vou tirar um mico aqui. É desse copinho aqui? Esse copinho? Não é digno de uma princesa. Vamos ver que vai ter aqui. Um só? Tá bom, né? E o mico é da Beatriz Silva. Segurar um gelo entre os dentes e continuar gravando o vídeo. Beatriz. Você tá pensando que tá falando com quem, Beatriz? Sua Elsa? Toys? Gelo? É comigo mesmo. Esse mico é a minha cara. É a minha cara esse mico. Vai ser fichinha. Vai ser sussa. Tranquilo. Então tá bom. Vou lá pegar gelo. E vou continuar falando com vocês tranquilamente, porque eu gosto muito de gelo. Tá bom? Então aguarde. Aguarde aí. Pronto, já estou aqui. Um copo cheio de gelo. Pra fazer esse mico Frozen. Um mico em minha homenagem, inclusive. Gelo? O que é gelo? O que é gelo pra mim? Nada. O que é gelo? O que é gelo? Gelo? É gelado pra caramba. É. O mico em algo. Eu. Eu vou passar. Eu vou fazer que quando tem uma olhinha assim, até o real. Pera. O que é que eu quero fazer ainda? Mico, me ajuda. Eu vou rolar, rolar. Ó, assim. Me fala. Eu rolar, rolar, mas o PES já tinha rolar a rolar. Eu vou fazer mais do que. Eu vou fazer. Caramba, o mico. Acabou. Eu vou parar antes. E aqui, esse mico não é bom. É outro acionizado. E não é bom esse mico. Então vamos lá. Eu derrubo ele. E eu. Acabou o vídeo. Meu Deus. Como é gelo? Não é ruim. Chega. Eu não quero mais falar com vocês. Vem com vocês, vem com vocês. Chega. Eu sou babando mais do que um cachorro louco. É bom. Chega. Acabou o vídeo. E obrigado por vocês terem assistido. Clica em curtir, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo da Elfa.